Beleza galera do nosso canal, você que está inscrito aí na família Varlos, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu vou falar um pouco sobre albergue, hostel, né? Você aí que só lembra de hostel naqueles filmes, né? Hostel 1, Hostel 2, que é o albergue, filme de terror, mas eu vou mostrar para você o outro lado, o albergue, que é um local para você ficar aí como fosse um apartamento, locado, ou como fosse mesmo um hotel. Porém, tudo deriva do seu meio social, se você é uma pessoa que consegue viver em sociedade com bastante gente no mesmo local, é um local muito legal de ficar. E também por custo benefício, eu vou mostrar para vocês aqui, é a minha primeira vez que eu vou ficar, eu sempre pego hotel, só que como o hotel está ficando cada vez mais caro, eu estou indo nos opcionais. E opcionais aqui de Santa Catarina e São Paulo, também Curitiba, que eu consegui ver, né? É o famoso hostel, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é, a qualidade do local, e embaixo no link eu vou mostrar onde eu estou aqui em Blumenau, para você seguir, para você vir aqui também ver quando você vir na cidade, ou uma cidade vizinha a trabalho, ou quando você vier a passeio, você pode passar aqui. A diária é bem baratinha, comparado com o hotel, gente, é 60, 70% mais barato, vale a pena, viu? Continua o vídeo aí, dá um joinha e se inscreve no canal, gente, beleza? Vamos, siga o vídeo. Pois bem, gente, aqui é uma rua do Salto do Norte, né? E a gente está até, é um pouco longe do centro, porém a gente está perto de vários locais, como lanchonetes, padarias, diversões, né? Que nem a gente tem um Salão Salto do Norte aqui perto também, e veja como o local é lindo, sem contar que aqui é uma rua muito segura, eles têm sistema de segurança, toda rua tem, e tem aquele vizinho que liga para a polícia, né? É um local muito legal, muito show e muito seguro para você deixar seu carro e para você vir com a sua família, sem contar a beleza do local, não é? Você pode ver aí que a cozinha é completa, se você quiser fazer comida, né? Incrivelmente isso, às vezes, tem alguns hotéis que não tem, por isso aqui é um local 5 estrelas, você pode ver, só tem que manter organizado, existe uma regra, né? Tem micro-ondas, tem fogão, tem panelas, tem talheres para você usar. Nessa parte da geladeira, você pode ver que existem algumas coisas que são pagas, né? É o que está mostrando com a seta. E a outra parte, é essa parte aí, ó, da Coca-Cola, né? Tem o suco frutti, tem todinho e tal, e a outra parte ali é o café da manhã, que eles dão o café da manhã. É legal, é gostoso, tem várias coisas tradicionais daqui, leite, café, que é o padrão, e micro-ondas aí para você usar. Os colchões. Se você que acha que é um colchão, talvez, inferior, até pelo local, pelo preço, né? Mas olha aí a qualidade do colchão, ele é um colchão grosso, ele não é ortobom, mas ele é um colchão muito bom para se deitar, não dá dor nas costas, eu passei alguns dias aqui, e realmente é um colchão muito confortável, é bom para coluna, não é aqueles colchões vagabundos que a gente tem o costume de utilizar, né? É muito bom, é confortável, você vê que você ganha cobertor, se você quiser toalhas também, te dão toalha para tomar banho, te dão travesseiro, dois tipos de cobertores, né? Um lençol e um cobertor vermelho aí, ó, que você está vendo. É um local muito legal, muito confortável. Agora eu vou mostrar a parte do banheiro. Um lençol e um cobertor vermelho aí, ó, que você está vendo? Um lençol e um cobertor vermelho aí, ó, que você está vendo? Um lençol e um cobertor vermelho aí, ó, que você está vendo? Um lençol e um cobertor vermelho aí, ó, que você está vendo? Como aqui é um local que tem que viver mais em conjunto de pessoas, não é só você que estará ali, e às vezes tem seis, sete, oito pessoas no local, tem que ter algumas regras para seguir. Dá uma pausada e dá uma lida nas regras que você vai ver que é o básico, né? E agora olha só como eu encontrei. Eu simplesmente fui no Google Pesquisa, pesquisei sobre Hostel em Blumenau. Já me apareceu alguns deles, aí eu fui no mais barato, claro, que era 55 reais, mas você consegue preço até melhor, por incrível que pareça. Aí cliquei nele, vi algumas fotos e achei muito legal, sem contar os comentários. Dá uma lida nos comentários, é sempre importante você ler os comentários do local e ver as fotos para ver se realmente é um local que vai abrigar, vai ser bom para você e para a sua família. Chegamos ao fim de mais um vídeo, gente, se inscreve aí no nosso canal, na Família Varro, em breve teremos outros vídeos. Valeu!